Na tarde deste sábado, 13 de abril, Davi caiu no choro no BBB24. Isso acontece poucas horas depois de ele ter sido oficialmente confirmado, como o primeiro nome confirmado na final do reality show. Isso porque ele venceu a última prova de resistência, o que lhe rendeu a vaga BBB24. Aylan se desespera e chora com medo de ser eliminador no entanto, ele foi visto recentemente saindo de um confessionário e caindo em prantos. O primeiro cômodo onde David pode ser visto chorando inesperadamente é no banheiro. A certa altura, o motorista do aplicativo sentou-se no banco e continuou chorando.